Opa! E aí, Dibois? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aqui, cara, é um vídeo aqui diferenciado. É um vídeo aqui sobre um mapa, um mapa aqui de Jojo. É, eu nunca cheguei a gravar um mapa, eu acho que não, né? Eu acho que eu ainda não cheguei a fazer nenhum vídeo de mapa. Mas esse mapa aqui, cara, é um mapa aí de Jojo e eu gosto de Jojo. E eu sei que tem muita gente aqui do canal que também gosta de Jojo. E esse daqui é um mapa aí da cidade da parte 4, que é a cidade aí do Josuke. A cidade aí de Morio, que é a cidade aí, uma das cidades macabras aí, né, cara? E é uma cidade bem diferenciada, velho. É, eu confesso que quando eu assisti a parte 4, eu ficava um pouco incomodado, ó. Porque lá na... as cores lá é tudo diferenciado. As árvores tem... as folhas é azul, o céu é amarelo, a grama é um verde diferente, tá ligado? É, eu... logo de cara, eu não curti muito a parte 4, o cenário. Mas depois eu fui me acostumando e até gostei, cara. E esse daqui é um mapa aí que ainda tá em teste. Ainda tá em beta, na verdade, porque ainda não tá completo, ó. Ó, vocês podem ver que ali parece que vai ser mais coisa refeita, ó. Tem um espaço aberto ali. E esse mapa aqui tá sendo feito aí por um brasileiro. É um brasileiro aí. E ele tá lá no servidor do Discord, cara. Lá no meu servidor do Discord, tem até um chat lá de spoiler aqui. É focado só nesse mapa aí, que o criador dele posta direto e spoil ele lá pra vocês. Então se vocês quiserem aí saber mais sobre o mapa, que ainda tá em produção. É só entrar aí no servidor do Discord e você pode tá acompanhando aí a criação do mapa lá. Ele me liberou essa versão aqui, que ainda não tá concluída. Ainda não tá 100% feita, ele me falou. Mas olha o tanto de coisa aqui que já tem, cara. E esse mapa aqui, ele é muito bom. Pra tá fazendo série, pra tá jogando aí com algum addon de Jojo. Cara, isso aqui, até pra um servidor, cara. Isso aqui aí seria muito bom, porque tá ficando muito bem feito. Tá muito daorinha, cara, ó. Olha aqui, ó. Já dá pra reconhecer alguns cenários aqui. Tá muito da hora, velho. Mudei aqui de visão, pra mostrar aqui melhor pra vocês. Olha aqui o céu amarelo, as nuvens ali também. E ele tá sendo bem fiel aí ao anime, ó. Até as árvores aqui, ó. Ávore aí com a grama azul. Beleza. A grama normal aqui, ó. Também diferente. Eu acho que é grama, né? Isso aqui deve ser grama. Diferenciada. E aqui tem uma paradinha, ó. Que mostra aí tudo do mapa. Isso aqui eu acho que é a escola. É a escola, né? Deve ser a escola aqui. Eu acho que é tipo um centro comercial, talvez. Provavelmente que... Eu acho que é por aqui que deve estar aquela sorveteria, né? Ah, na verdade, a sorveteria, eu acho que é bem aqui, cara. Olha aqui, ó. Eu acho que é bem aqui, ó. Acho que é a sorveteria. Aqui tem uma praça, assim, ó. A gente tá nesse lugar aqui. Tá vendo aqui, ó. Dá pra ver pelo mapa que a gente tá nesse lugar. Esse lugar eu não lembro dele, velho. Eu não sei que lugar é esse. Eu não lembro direito dele. Ele parece meio que uma igreja aqui, ó. Deixa eu ver. Ele parece uma igreja aqui, mas eu não lembro dele. Sério mesmo. Eu sei que eu vi. Com certeza eu vi no anime. Se ele passou no anime, eu vi. Mas eu não sei certinho o que ele é. Ele é familiar? Ele é familiar, eu sei. Será que esse daqui é aquele banco, cara? Eu não tenho certeza, mas eu tô achando que esse daqui é aquele banco, né? Não. Aquele banco lá que o Josu, que foi mais o gordinho lá. E tal. Talvez seja ou talvez não. Eu não tenho certeza, né? Tem aqui as parades, ó. Ó, tem aqui os bandos aí. Esse mapa, o criador aí dele tava fazendo com um addon de imóveis aí que você consegue tá decorando. Mas acabou bugando. E eu acho que ele vai usar a decoração normal do Mine mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Os bunnies, ó. Pra usar aí de fazer letra. Mas voltando aqui pro mapa. Tem aqui muita coisa. Tem uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Vocês estão reconhecendo esse trecho aqui, ó. Se liga nesse trechinho aqui, ó. Vocês lembram dele? Não tá lembrando? Esse aqui é aquele corredor. O corredor que se você, quando estiver saindo, olhar pra trás, os bichos te carregam. Esse aqui é aquele beco lá. E fica aquela menina que é um fantasma. Tá, mas bora andar aqui pelo mapa. Vamos explorar aqui o mapa. Eu vou... Acho que eu vou... Ah, eu vou começar por aqui, velho. Esse lugar aqui, ó. Por exemplo. Eu acho que esse daqui é aquele lugar lá do café. É, olha aqui, ó. Aquele aqui é aquele lugar lá do café. Que a galera aí do anime fica aí nas mesinhas e tal. Decoraçãozinha aqui. Isso aqui, ó. Alguns prédios aí, ó. Tá com os blocos aí, mas... Provavelmente vai ser construído alguma coisa aí dentro. Olha aí, cara. Tem aqui os prédios. Bora entrar aqui no cafezinho, ó. Tem aqui a plaquinha, ó. Em breve. Então vai ter uma decoraçãozinha aí, provavelmente. Já que tem a plaquinha aqui, ó. Em breve. Tem aqui também, ó. Lojinhas. Olha aqui, ó. Lojinhas aqui também, ó. Tem a plaquinha aqui que vai ser feito coisa aí. Também decoração. Olha aqui, outra. É, como eu falei, isso daqui parece que é um ponto comercial. Cheio de lojinhas. Algumas eu nem lembro aí, cara. Tem algumas aí que eu nem lembro. Ó, essa daqui, ó. Já começou a decoraçãozinha dela, ó. Olha aí. Isso aqui eu acho que é pra ser tipo um freezer, né? Tem a decoraçãozinha, ó. Tem aqui algumas instantes. Beleza. E daqui já tá decorado praticamente, ó. Tem um balcão aqui, ó. De atendimento. Beleza. Vamos voltar aqui. Ó, essa daqui também, ó. Já tá decorado aí, ó. As mesinhas aí também. Algumas lojas aqui, eu lembro. Ó, essa daqui eu acho que é uma sorveteria, né? É uma sorveteria, parece. Beleza. O que mais aqui que pode ser formado? Ó, tem isso aqui, cara. Ó, isso aqui. Isso aqui eu acho que é uma barraca. É tipo uma barraquinha. É, parece que é uma barraquinha mesmo aqui, ó. É uma barraquinha. Tem aqui prédios aí, ó. Também. Beleza. Tá, vamos acelerar mais aí, cara. Aqui eu vou andar mais aqui pro centro da cidade. Ó, tem vários prédios aí. Tem aqui a ela praça, ó. Olha aqui a praça aqui da orinha, velho. Beleza. Ó, a faixa aqui de pedretes. Ó, tem essas casas aqui, ó. Olha aqui. Essas casinhas. Eu acho que eu conheço essas casinhas, ó. Elas tão parecendo aquelas casinhas lá do... De quando eles começaram a perseguir o Kira. Eu achei parecido. Pode não ser, mas tá me lembrando elas. Ah, ó. Peraí. Peraí. Essa daqui, essa é a mansão. Tá, ó. Tem um carreiro por aqui, ó. Beleza. Essa mansão, cara. Eu tô esquecendo. Eu não tô lembrando de quem ela é. Mas eu já vi ela no anime. Eu só não tô lembrando, cara. Ó, mas ela tá bem... É um hotel, na verdade. Eu acho que é um hotel, né? Eu acho que isso aqui é um hotel ou é uma mansão? Eu acho que é um hotel mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é um hotel, ó. Vamos entrar aqui nele, ó. Ah, olha aqui, ó. Tem os botãozinhos aí, ó. Isso daqui é meio que um elevador, ó. Isso daqui é um hotel mesmo, velho. Eu acho que é um hotel, né? Beleza. Tá, eu sei que isso... Ó, olha aqui, ó. É, e esse daqui deve ser o quarto do Jotaro. É, é um hotel aí, ó. É, realmente aqui é um hotel. Esse daqui eu acho que é o quarto do Jotaro aí, ó. Deve ser aquele quarto do Jotaro. Porque eu acho que o Jotaro é um dos únicos personagens aí. Eu acho que é o único, na verdade, que fica no hotelzinho aí. Beleza, olha aqui, ó. Ó, e tá bem completinho aqui, ó. Tem tudo, ó. Tem aqui o quarto, ó. Olha que doido, velho. Ó, muito doido. Aí pra você sair daqui, ó. É só apertar aqui no botão de novo, ó. E você sai. Tá. Deixa eu sair daqui de dentro. Beleza. Vamos continuar explorando aí, ó. Tá só aparecendo aquele quarto, mas olha aí, ó. O bicho é grandão, velho. Ó o quarto dele aqui, ó. É bem no centro mesmo. As outras coisas aí, tá vazia por enquanto. Beleza. Vamos continuar aqui. Por onde é que a gente tava vendo? Ah, ah, o que, cara? Olha isso aqui. Essa daqui eu ia passando e nem ia perceber. Ó. Olha aqui o bequinho. Esse daqui tinha aquele beco lá que a menina fica esperando os personagens aí derrotar o Kira. Depois que você entra aqui, você não consegue sair. Se não me engano, você só consegue sair indo indireto e não pode olhar pra trás. É, não pode olhar pra trás. E esse daqui é aquela caixa de correio. Olha aí, ó. Caixa de correio. E olha aqui, ele da hora, velho. Tem aqui esse bequinho entrando pra cá, ó. Que é aqui onde o Rona, acho que é Rona o nome dele. E o Coit fica andando. Tem aquela casa também fica atrás. Ela ainda não tá completa, ó. Só a parte aí da frente, ó. Mas olha aí, a casinha. O criado aí tá colocando todos os detalhes possíveis, velho. Tem tudo aí no mapa. Beleza? É, eu tô até perdido. Pra onde é que eu vou? Agora eu vou pra esse outro lado. Eu vou pra esse outro lado que eu ainda não tinha ido. Ó, tem aqui umas casinhas e tal. Beleza. Tem aqui também que eu acho que é um mercadão. Eu acho que é um mercado aqui. Olha aí. Tem aqui uns blocos aí que tá bugado. Deixa eu entrar aqui. Não tem nada ainda. Mas beleza. Eu acho que aqui é um mercado, né? Deixa eu ver. Eu acho que é um mercado mesmo. Beleza. Vamos continuar aqui. Ó, isso aqui é... O que é isso aqui, cara? Ó, aqui é a escola, cara. Eu acho que é a escola. Mas antes, vamos passar aqui por essas casinhas. Essa daqui é a casinha diferente, hein? Ó, tem aqui umas paradinhas. Beleza. Ó, tem aqui... Isso daqui é o quê? É um não sei o quê isso aqui, não. Não lembro. Beleza. Tá. Tem aqui... Olha, essas paradas que tem as plaquinhas aí, ó. É tudo de alguns personagens aí. E eu acho que vai ser algumas paradas que vai ser importante aqui no mapa, né? Porque vai ter coisinha, vai ter decoração aí. Isso daqui é muito bom pra fazer uma série, cara. Uma sériezinha aí. Uma historinha. É muito da hora, velho. Tá, vamos agora aqui pra escola, né? Onde é a escola? Aqui, ó. Eu acho que é a escola, né? Aqui, ó. É realmente a escola. Olha aí. Beleza. Eu tô procurando aqui uma parada, velho. Deixa eu ver se é por aqui. Eu pensava que ia aparecer. Beleza. É, eu acho que eu me enganei, ó. Pensei que ia ser no outro canto, né? Mas olha aqui a escola. Você consegue tá entrando aqui dentro dela, ó. Beleza. É, ainda não tá pronta, ó. Tem aqui a plaquinha. Beleza? É, mas tem um espaço bem grande aí. Isso aí vai dar um trabalhão aí pro criador, velho. Criador aí tá decorando tudo e vai dar um trabalhão. Aqui, ó. É uma rua sem fim. Ainda vai ser feito. Ah, aqui, cara. Eu acho que vai ser aquele porto lá. É. Com certeza vai ser. Eu acho que é aqui, né? É, deve ser que tem aqui um carreirinho que ainda não tá completo. Tá, vamos lá pro outro lado da cidade. Vamos lá. Tá, por onde é que eu... Que falta eu passar ainda? Beleza. Eu acho que eu passei por aqui. Ah, isso aqui eu ainda não tinha passado não, né? Eu passei. Não lembro. Eu acho que ainda não tinha passado aqui, ó. É isso aí. Parece que é um restaurante. Ó, mais casinha aqui que eu ainda não tinha visto. Ou eu já tinha visto. É daqui que eu já tinha visto. Eu acho que eu mostrei aí tudo, né? Ah, isso aqui, cara. É um fiperama. É um lugar de jogo. Olha ali aqui, cara. É um lugar de jogo. Olha isso. Ó. Tem até um computadorzinho aqui. Beleza. Tem aqui as paradas de jogar. E tem até aqui os banners, velho. Olha ali, ó. Os banners aí de jogo. Olha o Sonic. Olha. Muito joio, cara. Tá perfeitinho demais isso aqui. Isso aqui, o que é isso aqui, velho? Isso aqui tá diferenciado. Não sei o que é isso aqui, né? Tá, cara. Eu acho que eu passei aí por tudo que tá pronto por enquanto, né? Então, é isso. Esse aí é o mapa que tá sendo produzido aí por um dos membros lá do servidor Discord. Entra aí no Discord se você quer acompanhar aí a criação do mapa. Porque o negócio aqui tá ficando top, hein? Se eu fosse você, eu entraria aí, né? Pra acompanhar o crescimento aí desse maravilhoso mapa aqui. De hoje, o que negócio tá ficando muito bem feito. E é isso. Deixa o like pra dar aquela força. Se não é inscrito, que se inscreva no canal pra dar aquela moralzinha. Tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!